E antes de começar esse vídeo, que mano, tá irado, você não vai querer ver, porque o vídeo tá muito bom. É o seguinte, eu aceitei o desafio da Samsung de pagar tudo com o Samsung Pay. E é tudo mesmo, exatamente tudo, e vocês vão ver como que é pagar tudo com uma incrível praticidade de usar Samsung Pay. Eu não vou dar spoiler, mas o que rolou na live dessa semana é tudo porque também eu não queria parar de jogar, entendeu? Então, sem parar de jogar, da maneira mais prática e mais rápida possível, vocês vão ver. Olha o que aconteceu. Aí, rapazes, estamos ao vivo jogando um Tarkovizito em live. O pessoal já tá aí na live, arrasta pra cima. Ô, amor, só me dá meu celular aí pra pedir comida? Ô, chat, eu não almocei, vocês ligam de eu almoçar na live? Não, né? Vou almoçar, valeu, obrigado. Aí todos que me autorizaram, viu? Se não fossem vocês, eu não almoçaria. Agora vocês não vão passar o celular que eu vou pedir aqui. Vou pedir... E a que sobra, tá bom? Foi. Tá vindo. Manos, ai, sabe o que eu vou fazer também? Nossa, acho que eu vou experimentar o Samsung Pay hoje. Ô, tá vendo? O pessoal tava falando que o Samsung Pay é mó bom. E eu não experimentei até agora. Eu queria muito fazer o... Testar o Samsung Pay enquanto, mano... Enquanto tá carregando o mapa, eu vou cadastrar o Samsung Pay aqui rapidão. Tira aí, mano. Opa, tira... Ui, eu quase mostrei o cartão na live. Não pode, né? Foi, mano. Eu cadastrei o Samsung Pay aqui rapidinho. No loading. No loading eu cadastrei. Vou testar o Samsung Pay hoje. Mano... Roadblock, eu tô no meio do... Ah... Eita que eu tô perdidaço. Opa, já tem o primeiro alvo, hein? Filha da mãe, velho. Peguei? Pegamos o primeiro, hein? Ai, meu Deus do céu! As manzinhas de AK depois... Mano, eu tô no mesmo... Eu tô no mesmo. Meu corpo tá ali. Meu corpo tá ali. Eu vou conseguir pegar a minha dog tag. O mesmo loot. Não é possível. É muita coincidência se eu peguei o mesmo loot no negócio. É o mesmo... Mano, eu tenho quase certeza que é o mesmo, velho. Aqui, aqui, aqui. Achei, velho. Vamos recuperar a beretinha. Minha dog tag aqui, ó. Cê é louco. Recuperamos tudo, velho. Ih, tá rolando tira. Vou me esconder um pouquinho aqui, mano. Espera aí que eu tenho que passar. Pera aí, eu vou ficar aqui na moitinha. Ô, Chico, que é isso? Ô... E aí, mano? Ah, você veio trazer minha comida, velho? Que isso, mano? Pera aí, chat. Quero ser alguma coisa... É, mano. Não, você trouxe minha comida... Ah, deixa eu pagar. Eu pedi no Samsung Pay, tá bom? Isso, isso. Ah, tá. Beleza. Pera aí. Deixa eu liberar aqui também a digital. Beleza. Ah, o olhar que é isso, mano. Valeu, querido. Tamo junto, hein, mano? Aí. Chegou o rango, chat. Terminei essa run aqui, hein? Cê é louco? Que susto, velho. Foi diferente. Mas foi prático. Que rápido, mano. Só encostei o celular na maquininha e ele já cobrou. Mano, chegou muito rápido. Muito prático, né? Isso é o Samsung Pay incrível. Vocês viram? Eu cadastrei na live. No load do jogo eu pedi. A comida chegou. E aqui, ó. Tamo vivo ainda. Cê quer ver? Tamo aqui na run. Cê é louco? É, o dia tá sortudo. Achei meu corpo. A comida chegou na hora certa. Vambora. É, embaixo da gente aqui. Dentro dessa sala aqui. Dentro dessa sala. Aqui, aqui. Abriu, abriu. Peguei. Lutei, Adris. Quero lutear da XP também. Patife, deita aí onde tu tava. Eu vou abrir a porta. Fica aí, Driz. Matou, Adris? Tá vindo mais. Tem mais homens da direita. Tá vindo mais, tô vindo. Eu já fui. Tá vindo, Adris. Da esquerda aqui também, hein? O da direita ali também. Morre, filha da puta. Matei. Vai virar o da esquerda, hein? Abriu a porta, entrou na outra sala. Tá aqui, tá aqui. Eu já vi a pontinha da arma dele. Ele vai estar na direita. Ih, tem na esquerda também, eu acho. Tem na esquerda também. Eu tô vendo na esquerda. Peguei esse. Tá vindo. Tá vindo da esquerda, hein? Matei. Dá mais um risco. Mano, dá... Eu tenho paciência pra essa porra, mano. Ruxar não, mas dá pra você estreifar, velho. Dá pra você dar uma estreifada. Vai ter que garantir o outro lado. Isso que é foda. Cuidado com as coisas. Eu não tô indo, eu não tô indo. Eles vão vir, eles vão vir, eles vão vir. Eles vão vir, eles vão vir. Eu preciso desse colete que tá no corpo desse cara aqui, velho. Tá atrasado lá, velho. Ai, lascou. Ah, não! Ele me viu através do cadáver! Nãããã! Que raiva, Drizzy. Opa. Out S, ele pôs pra esteira. Eita, eita, eita! Que isso? Vai, vai, vai! Ele não tem nada na mão. Imagina se o caralho que ele chegou e tem três malucos igual a ele. Três irmãos gêmeos. Vai lá, vai lá. Caralho, ele custa dois milhões do cabelo. Ai, caralho, tá full! Peguei um. O outro saiu, o outro saiu. Dei muita bala nele, ele saiu pra curar. Cuidado. Ah, tá aqui! Tá vindo. Peguei. Era eu! Ah, mentira! Era eu! O cara que passou por ti, era o cara que eu tinha que matar. O cara passou por mim, eu pensei que era você. Mas tu sabe que eu não tava com nada. É o que eu vou acostumar em você sempre com esse cabback pack. Olha de que aniversário. Temos um aniversariante. Porque alguém tem que ser velho nessa casa. O Buddy tem 37 anos. Você comprou alguma coisa pro Buddy? Ou você não comprou nada pro Buddy? Nossa, velho. A Giovanna, a Giovanna, ela fica toda sendo fofa e não comprou nada. Eu vou comprar alguma coisa pro aniversário dele. Eu vou comprar agora. Tá comprado. Credo! Como essa mira ficou feia, velho. Caralho, minha sensação tá muito esquisita nesse jogo, velho. Ah, porque eu tô jogando muito Tarkov, velho. Caraca, aí tá leve. Você é louco, você é louco. Ah, parou. Nossa, lascou, velho. Vou tomar. Eita porra, mano. Entrou muito rápido. O que é que ela perdeu? Ô, Pati, não deixe que você tá fazendo live. Facebook. Ah, mentira. Tomei uma snipada, moleque. Help. A do KB. Help, hein. É. Olha que da hora, olha que da hora. Mas me matou, mano. O quê? Que guia de inútil. Ah, mano, você de novo, velho. Não, não é possível, não, não é possível. Não, sério, não é possível. Chat, olha aqui. Não, vem cá, dá um oi pra galera aí. O pessoal não tá entendendo, tá? Eu não tô entendendo. O que aconteceu? Olha, mano, você é muito bonito, brother. Eu acho que isso aqui não é possível, não, né? Ah, não, é o negócio do Buddy. Você trouxe o negócio do Buddy. Ah, eu vou pagar com o Samsung Pay de novo, mano. Então, peraí. Tá, é que ontem foi muito rápido, ontem foi muito prático. Então, eu vou pagar com o Samsung Pay. Demorou? Vou encostar aí. Aqui, ó. Opa, não liberei com... Peraí, vou liberar aqui na digital e... Aí sim, mano. Eu falei que ia comprar o presente do Buddy, querido. Muito obrigado. Tem outra parte aqui. Tem outra parte. Olha aí. Cadê o cachorro? Que é melhor, né? Ah, olha aí. O Buddy tem 37 anos, molecada. Olha que bonitinho. É pra você, mano, mais ou menos. O Buddy não pode comer esse bolo. Então, esse bolo é meu. Olha aí, mano, o Samsung Pay salvando mais um rolê. Por quê? Agora o Buddy tem até presente. É pra você, mano. Olha, ele tá vindo osso pro cachorro, gente. Que coisa bonita. É muito osso pra pôr com o cachorro, gente. Vai morrer, Drizzi. Ele vai morrer dando tchauzinho. Se você estiver de esquerda. Olha, Drizzi já agarrou no arame ali, ó. Não vai não, não vai não. Foi tudo. Tá morrido. Drizzi cola nos arames. Eu não sei que ele gosta tanto de arame, velho. Mentira, guys. Feito. Nossa, eu me dei essa e eu me assustei na tua mão. Eu vou tomar no cu, velho. Essa é clássica. Mano, eu ia fazer isso. O Buddy fez e eu me assustei, velho. Tá tomando o cu, né, velho? É, quando a gente tá pensando em fazer arte, alguém olha pra gente e a gente... Então, mas o primeiro bagulho que eu usei era o iFact, velho. Tá até com 200 de quadro. Mas é que você tava com 2 também. O cara correndo na nossa frente. Pode ir? Tá, tô de olho. Mas não vejo o cara ainda. Ah, tô vendo. Matei. Caiu. Era player essa porra, não era? Era, era player. Nossa, mas é que tá um breu desgraçado já, velho. Atravessou ele pra direita, ó. Será que morreu? Morreu, morreu. Você tá lá meu, ó. Ó, tem um cara aqui em cima. Matei. Matei, matei, matei. Nem pensei. Sei que... Você vai na festa? Que festa? A fantasia. Nem foda, né? Hoje? Eu tenho você. Eu não tenho a fantasia. Você vai te batir, então. Não, velho. Não, eu vou comprar uma fantasia aqui rapidão. Puta, que hora que a gente vai... A hora que a gente sai da live aqui, a gente ia ter que ir. Era sete, né? Começava? Deixa eu ver se eu consigo uma fantasia aqui. Ah, achei aqui, ó. O que você achou? Deixa eu ver. Não, eu não vou mostrar. Surpresa? Surpresa. Nossa, o moleque pegou uma fantasia top. Pegou uma fantasia top. Olha aí, mano. Ah, velho. É sério que essa mira faz isso, mano? Meu Deus, essa arma, velho. Eu preciso trocar o... Ai, que raiva, velho. Olha. Mas como que eu vou jogar com isso, mano? Mano do céu. Pior que eu comprei várias miras. Eu vou ter que comprar um suporte pra ela. Ai, que raiva de mim, gente. Eu não posso ser tão burro. Ah, velho. Mas não é possível, mano. Eu vi a mira, tava direitinho, velho. Nossa, que raiva, mano. Eita, olha aí. Chegou, chat. Vamos conversar. Qual que é o seu nome, meu querido? Por que você tá invadindo toda a minha live? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Ó, eu já tô curioso pra saber o que é isso. Ah, esse é legal. Deixa eu apagar antes. Espera aí. É Samsung Pay, tá? Beleza. Só liberar que a gente tá rapidinho, ó. Foi. Show, mano. Aí, chat. Chegou, falei pra vocês. É praticidade do Samsung Pay. E com fantasia. Pera aí, mano. Que agora eu vou mostrar pro pessoal. Você está aqui. Qual é o seu nome? Gustavo, senta aqui. Pera aí, chat. Segura aí. Olha aí. Ah, estou pronto. Bonita, vai. Ó, ótimo. Escolhi muito bem. Gustavo, olha. Não morreu. Deixa eu voltar aqui pro game, ó. Gol, muito obrigado. Bonita, hein. Valeu, irmão. Boa, faz. Estamos juntos. Mano, prazer em te ver todo dia aí. Viu? Sei lá. Mas você já tá com a chave da casa, né? Porque ninguém abriu pra você. Então tudo bem. Faz parte. Gente, o alface fica invisível. Eu não tinha pensado nisso. Eu sou um taco. Vocês viram. Ah, mas ó. Tá realista, ó. Parece que é alface de verdade, ó. Tá na grama. Ah, aquele é o player. Beleza. Beleza. Matamos o player. Ó, eu peguei a mira do cara, hein. A mira dele também, ó. A mira de todo mundo quebra nessa arma nojenta, velho. Adorei essa arma, mano. Mas não dá pra colocar a mira nela, não. Não tem que ser. Ai. Não, 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 não. Não. A mira de todo mundo quebra nojenta, velho. Não tem que ser. 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 Ah, como assim, velho. Não tem que ser. O cara ali, se for o boss mesmo, né? Que não morreu, velho. Nossa, eu tomei bastante. Esse é player, não é possível. Ou é o killer, porque eu dei muito tiro nesse cara, velho. É player. É player, sim. Tomei. Matei um. Eu tô atrás de vocês. Tá. Eu tô recuando tudo. A gente tá aqui, porque eu tô... Atirando em mim. Levanta, mano. Na direita, hein. Na entrada onde a gente tava mirando naquela hora. Tem a porcentagem. Opa, vi. No fundo, na sua esquerda. Tem o visual ali, ó. No corredor verde, no olho. Tá atrás daquela... Ali, ó. Viu? Ah, me matou, mano. Tá de sacanagem, velho. Tá brincando que a gente matou. É sério? Nem fudendo, mano. Nossa, olha lá o equipamento do Drizzi, velho. Eu tô vendo, velho. Isso vai dar... Isso vai dar um ruim, velho. Olha aí o equipamento do Drizzi, eu achava. Mano, eu... Eu tô indo na padaria armado. O Drizzi saindo pra Terceira Guerra Mundial, velho. Mano. Se eu pegar a treta que o Drizzi tá esperando, eu tô ferrado, mano. Tá, tá mesmo, tá mesmo. Ó, vamos seguir. Pronto, o Drizzi vai ser a treta do bagulho. Já sou eu, sou eu, de fazer isso aqui. Caraca, eu tava... Nem fudendo, nem fudendo. Eu tô com o Visor Noturno. Não, não, não. Põe no Stash, separa. Que delícia, mano. Vamos fazer contenção, pelo menos. Tô atrás do trem aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Puta, tem algum ferro na minha frente, velho. Tira, dá pra tirar o ferro, dá pra tirar o ferro. Ferro é barato, pode deixar na mochila. Os caras nunca vêm full loot quando vêm. Fica parado no meio do mapa esperando os... Mano, meu Jesus Cristo. É, pistolinha, relaxa que é pistolinha. O cara aí não vara essa armadura, não. Relaxa. Caralho, eu achando que eu tava com um putscope da hora, porra do... Ih, rapaz, ó. Eita, peraí, segura aí. Me garante aí que chegou coisa aqui pra mim. Segura aí, segura aí. Eu vou me esconder aqui no meio do mato, me protege. Esse motoboy tá morando na tua casa, velho. Eu acho que ele tá morando na minha casa, mas é rápido. Faz um quartinho logo pra ele aí, mano. Calma que ele tá dormindo no sofá, eu achei aí, Guto. Bem, ó, gente, calma que é rápido, que o Samsung Pay é rápido. Segura aí, já volto. Vou mutar vocês aqui. Cuida de mim, por favor. Agora eu tô voltando pro clima de Natal. Mentira, olha que bonita! Peraí, ia ter que apagar, né? Tem mais coisas que eu tenho feito. Ixi, é Samsung Pay de novo. Cara, mas eu não sei onde tá meu celular. Ah, eu configurei o relógio, mano. Eu configurei meu Galaxy Watch pra apagar. Pode, fechou. Peraí, é rapidinho. Só apertar um botão aqui, você coloca a sua senha direto no relógio. Boa, já foi. Olha aí, velho, eu sei o árvore. Ah, tá uma... Ô, mas, ô, peraí. Ih, tem mais coisa, olha aí. Olha que bonito e que prático. Mas, ô, Gustavo, eu não vou conseguir montar. Eu tô jogando aqui, os caras tão me esperando. Ó, quebra aí, você já é da casa, vai. Quebra esse galho. Eu montar? É, por favor. Ó, que eu gosto de montar, hein. Não, fechou, vai fundo. Pode se inspirar. Eu vou jogar aqui, senão os caras vão ficar bravos comigo. Beleza. Fechou. Você já é da casa, fica à vontade aí, entendeu? Gustavo vai cuidar de tudo aqui, gente. Pô, por favor, aí, Samsung Pay, tem sendo prática demais na minha vida. Eu voltei pro clima de Natal, gente. Eu tinha ficado... Vou até pegar meu bolo de novo. Olha aí, lá dentro. Estou no terceiro andar do prédio de três andares, obviamente, né? Chegou pela frente? Sim, cheguei pela... Opa! Que susto! Gente, eu tomei um só, eu não acredito nisso. Eu tô muito triste. Mentira, você tem até pisca, Gustavo. Mano, tem pisca, velho. Olha que bonito. Tô vindo correndo. Alguém tá correndo? Tô esquerda, tô esquerda, tô esquerda. Tá correndo no aberto. Esquerda. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Mais um, mais um na direita. Deitou, deitou no chão, no meio da rua. Opa! Tô vendo lá do outro lado. Patife na sua esquerda, Patife. Correu, correu pra direita. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Ele tá extraindo. Acho que é player. Ele é player, ele tem de extrair. Tá lá. Ih, ele virou. Virou, virou, virou pra cá. Virou pra cá. Atrás de conteneir verde. Eu tô correndo aqui por trás do caminhão. Atrás de conteneir verde. Vai pela esquerda. Atrás de... Vai me matar. Tá ali, tá ali. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Pegamos o cara na hora de distrair. Coitado, velho. Pode vir aqui. Ele tem uma fal, ele tem arma, ele tem mochila. Regaça aí. Ele é normal, né? Ele quer ver aí. Algum deles falou. Eu acho que tem um aqui em cima, perto. Eu vou. Vai, fui. Matei o primeiro. Tem outro dentro. Matei outro. Pode vir. Tem cara subindo aqui, Patif. Tá, relaxa. Ah, tá subindo. Já matei, já matei. Eu tô aqui dentro do corte, pegando ainda. Tô aqui comendo no metal. Aqui, me matou isso, me matou isso, me matou isso aqui. Meu Deus, velho. Mas me matou também, me matou também. Tá muito equipado, tá muito equipado. Nossa, eu tô machucado, eu não consigo. Pera aí, não faz. Eu vou ter que rodar uma vaselina. Eu tô chegando, eu tô chegando. Eu não sei se é o cara, se é player ou se não é. Não, cara. Matei, 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 matei o cara. Matei. Matei. Tô na escada. Cara, eu preciso recarregar o Drizzy. Tem um cara aí. Matei o da porta vermelha. Pô, cara, tá de VSS ali, mano. Tem muito item ali embaixo. Puta que pariu. A gente pode dominar o banheiro e lutear. Matei um player, tá luteando um corpo aqui. Eu sou o player de objetivo, chat. Ah, acertaram. Estamos controlando o B. Estamos na liderança. Vambora, vambora. Hum, mas estão pegando a C, velho. Os caras deram a volta na gente, mano. E agora? Como é que parece a C? Ó, eu peguei a B e tô pegando a C agora, hein, velho. Se tem um cara jogando pelo time, esse cara sou eu, velho. Nem começou a live, já tamo aqui como. Vocês querem muito Tarkovinho, né? Vamos fazer o seguinte. Tem muita gente pedindo Tarkov. Muita, tem muita gente. Vocês estão muito pedindo aí. Eu tô vendo, eu tô vendo no coraçãozinho de vocês, entendeu? Eu acho que seria uma vitória por colocar o trocar de jogo. Eu não sei. Vamos ver se vocês me convencem. Tentem me convencer a trocar de jogo. Mas tem que me convencer. Tem que ser bons argumentos, entendeu? E vocês têm que prometer festa. Se eu falar, vou colocar Tarkov e vai ter festa, aí beleza. É, eu acho que vocês tinham que me surpreender, então, já que vocês querem tanto Tarkov, velho. Tem que, tem que... Mano, moleque, tem que virar festa. Então, fechou. Vou colocar Tarkov. Vou colocar Tarkov. Vocês ganharam, entendeu? Fechei. Vamos pro Tarkov. Vocês venceram. Cadê a festa? Cadê bagunça agora aí? Eita, nois. Que isso, velho? Gente, que isso? Que isso? É festa. Eu vi que vai ter uma festa, que é isso. Vai ter uma festa? Ah, já vi que tá comemorando. Já trouxe coisa pra comemorar. Gente, nem sei o meu estúdio de... Eu adorei. Eu adorei a festa. É festa. Gostou? Gostei. Gostei muito. E o pessoal ficou feliz? Ah, chega galera. Ficou feliz. Vocês ficaram felizes? Tá valendo a festa? Tá válida? Já tem uma comemoração aqui. Que da hora. Adoro ganhar as coisas. Ganhei essa festa? Sim. Ganhei essa festa porque sou super. Ah, então não é de graça, então eu vou ter que pagar. Ah, né? Tudo bem, eu pago. Eu pago com o Samsung Pay. Não tem problema. É rapidão. Que rápido. Nem que eu doei. É prática, eu sei como é. Sabe o melhor? Essa semana eu usei muito o Samsung Pay. E eu me inscrevi no Samsung Rewards. E aí eu estou ganhando pontos, cara. Então tudo bem, porque essas minhas compras viram pontos pra eu ter vantagens. Vocês vão se cadastrar rapidinho no programa de pontos. Irado. Essa semana já ganhou um monte, né? Essa semana já ganhou um monte. Já comprou tudo. Aí. Boa. Muito rápido. Vocês viram? Rapidão. Festa, praticidade, foi incrível. Você viu? Foi incrível. Muito obrigado. Foi um prazer. Valeu pela força. Bom jogo é pra vocês. Valeu. Aí, ó, pessoal. Conseguimos. Olha só. Por favor, eu confesso que eu assustei de verdade. Eu não sabia que esse negócio tinha tanto barulho. Mas é isso. Vamos pra gameplay. Valeu. Se fosse jogando, Tarkov ia ser muito legal. Tinha pensado nisso antes, né? Imagina o susto que eu ia tomar com isso, velho. Você é louco. Eu ia infartar, mano. Mano, vocês viram como pagar com o Samsung Pay? É prático. Então fica aí minha dica pra você. Que assim como eu, não quer parar a partida por nada. Pague tudo com o Samsung Pay e deixe suas compras muito mais práticas. Baixe agora o app. O link tá aí no topo da descrição. E já vai acumulando pontos no Samsung Rewards que você não vai se arrepender. Então é isso, meus queridos. Vambora. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.